E aí galera, beleza? Eu sou o Tuleco! E eu sou o Isoca, galera! E hoje, galera, eu e o Isoca vai jogar Fortnite, galera! Então bora lá, Isoca! Bora! Eu já tô combinando aqui o Tuleco, galera! Deixa eu pôr aqui! Bora lá, Tuleco! Bora cair! Continua lá, Tuleco! E aí, por causa da nave, né, Sampaio? Não, não! Mas não é só por causa da... Ah, mas não é só por causa da... Agora é só por causa do LUT, né? O único motivo pra ir pra nave é por causa do LUT! É verdade! É um joguinho até que é legal! Mas que ele é mais legal do LUT! Mas ele tem um monte de cara! E a pá 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 pá! Ó! Pra você ver que não é mentira! Arma Lilina no baú! Batei um! É muito boa! Vem dar em jogo! Vem dar em jogo! É o baú! O que eu achei no baú, ué! Acho que eu vou jogar no chão! Acho que eu vou jogar no chão! Azul! Tô ligado desse jogo, ele é maluco! Ai, ai, ai! Faltaria! Me deu tiro aqui, mano! Eu vou morrer! Me deu tiro aqui, mano! Ah! Cocô! Esse cara é um bosta, velho! Bate esse merda! Rápido! Eles precisam assinar o maculho. Corre! Bora, 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 corres! Eu não consegui correr. Eita não! Tô sendo um bidozinho! Olá, cadê o Wifoc? Ae Amém Shhh Ae Uy Ae 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 Eu não sei como acertar no ar Vou tentar pegar os temp Adicione pra você também Ae Ae Adicionou um minuto Vai pra lá Ae 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 vai pra lá, caramba não tem vez que ninguém vai te ver, não ah, sai bosta, arirquina, filho da mãe peguei, tem ah, mano, pegaram boa, vou pegar outro ah, cocô pega outro, pega outro cai eu caí, sem querer, eu acho ah, bosta, mano os caras nem deixam pegar tempo agora é o que a gente mais precisa aí, boa, tô pegando muito tempo pode pegar uns orbe que eu tô pegando os tempos nossa, quantos olha, olha tem ganhos ali que eu vi como assim se morreu não, quase ah, mano, esse ali é muito ah, velho pegou o tempo, pegou o tempo vou pegar só tem nós dois só então corre lá pegar, ué bora lá pegar pegou o tempo, hein pegou o monte tem só nós dois, não? não ah, é, mas consegui uma raridade azul vou pegar a lendária ou a lendária não a roxa tá acabando já, né vou pegar aqui dois esse outro tempinho pega a lendária, corre eu sei que não morreu morreu? vou tentar consegui uma lendária, moleque uuuhuuu eu tô mais um pau não tô aberta não vai tá não não vai vou pegar a lendária pistola de lendária vai, vai, vamos lá uuuuuh eu tenho pistola de aterra vai, uma r uma rzinha, por favor uma r uma sniper, pelo menos boa ah, não um pau eu falei pra você uuuuuh toca aí nossa, galera eu vou muito tanto pro cléu uuuuuh bora eu ir lá pra navio aí pra navio ainda bem que eu peguei um negócio pros levos né, moleque eu peguei a pistola de besteira então e sniper uuuuuh eu fico agora ao ficar com o levo aqui ó ó ó pulindo ali em cima e ele foi pro cléu e ele foi pro cléu do cléu cuidado não dá não dá outra subiu isso com medo da pelô outra da outra tem a enginoca eu vou ver Vou levar bomba pra vantagem. Eu acho que essa partida nem vai dar um cheiro pros caras. A partida é essa. O que? Mata. Já vai ali contaminado. Mata que não é... Gente, galinha. Galinha contaminada. Nossa. Deixa a galinha. Mata a galinha. Galinha. Essa é galinha. Vem cá, parasita. Deixa eu ver se você dá dano mesmo. Vai, cara. Eu não ia subir na minha cabeça, não. Você matou com que arma? Achei um alien. Oi, alien. Do bem como é que ele? Achei mais isso também. Aê, pegou minha vida. Aí, ó. Ele só... Aqui, ó. Mostra o conto. Eu sou um outro estranho. O que? É, deve ser, né? Lúcia, amor. Você tá ouvindo o meu voz, mal doido? Não. Mostra o voz. Não, por quê? Porque eu tô ouvindo. Poxa, como assim? A galinha também deve estar ouvindo. Ô, pai. Matou o cara. Já não pode. Você matou o meu alien? Matou o meu alien, desgramado. Mas a gente conseguiu matar. Isso que é importante. E o seu alien continua aí na tua cara? Aham. Tá machucando? Ainda? Ainda. Um deles não comeu toda a minha pele. Não sei. Eu gosto muito da pele. O meu caralho, ó. Tem cara com essa. Tem cara comigo. Tem cara comigo. Tem cara comigo. Tem cara comigo. Também, meu. Eu tô tentando... Enzo! Tô indo. Não! Matei um. Boa! Agora tem um raleia cai. Onde é que os caras que você tá vendo aí? Não. Ah, não. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá muito danado, gente. Ele tá dando todo o meu bicho. Matei. Ele também dá uma vida secundária, esse bichinho aí. Isso que é bom. Ele tira a tua vida, mas aí ele deixa uma vida secundária. Por que você tem cara caindo? Sem dúvida. Mostra um cartaneado ali, ó. Cara caindo do gude. Ó, tem cara comigo. Tem cara comigo. Não sei. Cadê dois? Cadê? Ai, caramba. Cadê? Cadê? Cadê, Maná? Ai, velho. Que piado. Você tá na nave? Putaria. Caramba, mas se for que tava na nave, eu pensei que era nessa nave aqui. Bocó. Você falou bosta nenhuma. Não. Tá cagando pra mim. Me pega e leva ela lá pra casa. Corre. Rápido, olha, hein, filho. Tem rinho. Tem. Não. Não sei. Também não. Não, cara. Não sei. Imagina. Eu não sei. O que é isso? Ó, tem ajudão aqui, ó. Dois. Dois? Então o kit médico é pra... O que é isso? Ah, vamos ver aqui o meu. Mano, o doido é muito doido. O que? O doido é doido. Você vai chamar ele de quê? De zoinho? Dona, meu. Esse é o nosso filho. Ele tira... Ele tira... É o nosso... É, é do Estudão, né? É, é do Estudão. Só porque eu sostenho aqui. Porque eu vejo... Tem um cara comigo. Tem um cara comigo. Não sei o que é chato. Não, já matou o meu brilho. Não, mata o zóio. Olha, mano. Esses caras só voam, velho. Mano, ele só tá um vagão. Mas eu não zoio perteu a vida dele e tá me comendo. Tem um cara aqui, ó. Bem, é isso. Vamos lá pra vocês. Vamos lá pra vocês. Eu sei o que o cara foi. Eu sei o que o cara foi. Galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Galera, acho que essa partida vai dar bem. Ó, mano, que fofinho quando ele tá voando. Só que a cara não. Cadê? Eu preciso de um bichinho agora. Eu necessito de um bichinho. Esse bichinho aí é legal. Eu quero. É o Kevin. Esse é o nome do meu bichinho. Não, esse é o nome do meu bichinho. Então eu vou chamar ele de Jordan. Jorginho. Vou botar pro peço, vai. Eles brotam do nada ali no chão. Foi de uma raninha. Ó, cara. E é dois ainda. Se o cara ficar parado, pelo menos dá pra acertar um bichinho. Pera aí, para aí, eu não preciso parar. Não sei, não sei. Ah, só o bichinho morre. Ah, vou parar. Ah, boa. É, é, não vai ser estranho. Não vai ser estranho. Não vai ser estranho. Talvez o mais... Diário. Sério? Eu gosto de diário. Mentira. Tá. Tirei o fone. Tirei o fone. Ó. Ah. Tire o fone. Fala alguma coisa. Calma aí. Oi. Calma aí. Nossa. Que nada a ver. Caraca, tá de alien. Que maneiro. Tá. Rápido. Ai, alien. Filho da mãe. Mano, tá de alien. Caraca, galera. Não sei se vocês conseguiram ver, mano. Mas... Cê é louco. Ficou muito da hora. Matei. Devei atirar em mim, ainda. Um cabeçudo. Tem o cara aqui do lado de se rirando. Meu Deus. Ó, tem um cara aqui do lado de se rirando aí, ó. Matei, né? Matei. Boa. É o cabeçudo, fiote. Dando sorte. É o cabeçudo. É o Kevin. Isso, o Kevin. É o Kevin. Beber 2 mini shields. É o Kevin. Ô, Kevin. Continua te ajudando, tu levo. É, Kevin. Você faz parte da minha vida agora. Kevin. Meu Deus. Parece o mesmo. Parece o mesmo. Vem logo, Insoca. Precisa de sua ajuda aqui. Isso tá duro, bicho. Isso tá duro. Meu Deus. Ai. Poxa. Ainda bem que não acertou o Kevin. Tadinho dele. Ali, ó. Tem gente com o Kevin. Tem? Tem. Só que a gente tenta matar ele e o Kevin morre também. Não, vou matar o cara primeiro do que o Kevin. Não tem como matar primeiro do que o Kevin. O Kevin permanece no corpo do ser humano. Não, mas eu já vou primeiro matar alguém que tem que tirar do corpo dele. Olha que cara louco. Ele sabe buildar. Droga. Não dá pra matar ele. Ele tá... Ele tá minado. Ele pulga. O nome desse gatinho falando que tá na cabeça do cara é buga. É buga? É buga. Buga. Eu acertei o Kevin dele. Agora ele tá morto. O Kevin? É, o Kevin. Não teve como, Enzo. O Kevin teve que falecer. Eu sei, mas quando eu matava o Kevin, nasceu outro Kevin. Sério? Kevin. A cabeça do cara. Não. Na nossa cabeça. Nós estamos, ah. Matei. Faleceu, faleceu, faleceu. Você é burro que nem o Irineu, Irineu. Faleceu, faleceu, faleceu. Não faleceu, Enzo, o Kaki tá do meu lado. Ô, Kevin, tá de boa, né, Kevin? Eu preciso de mini. Eu preciso de mini. Os tênis mini. É o Super Kevin, Enzo. Vamos andar, vamos andar. Eu quero. Esse cara que tá perto da 6. Cuidado pra ele não te acertar, hein. Ah, velho, ele tá vindo pra cá. Tá, não. Vem, Enzo, vem comigo. Ele foi pra 6, Enzo, bora. Bora. A minha voz tá de alinha ainda. Ainda? Da hora. Eu tô sentindo nenhum efeito colateral. Eu tô sentindo um cara. É o último. É, não. É sim. Não, mãe. Tá morto. O último, por favor. Matamos, ganhamos. 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 Ganhamos, Enzo. Tá caindo. Vamos dançar aqui pra câmera. Vamos dançar aqui pra câmera. Pras duas, hein. Pras duas. Vamos lá. Finalmente você deve ter uma vitória. Tá caindo, Zorca. Não detonando, mano. A-ra aí. Voz de Alien. Ali. Praze aí o seu pai. Me chegou. Olha. Galera. Tá com voz de Alien, mano. Deixe o seu like Se inscreva no canal Compartilhe com amigos E ative o sininho Devolve com carinho E ative o sininho